Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode atualizar o seu BaseRoll. Então você vai acessar o painel, você vai escolher aqui a sua instalação do BaseRoll e você vai acessar aqui a opção de atualização do app. Então eu vou primeiro rodar o comando do PromovoWebUpdater para atualizar aqui o nosso instalador. Então eu vou rodar o app update. Vai fazer o que? Vai baixar a imagem mais recente do Docker, aqui do BaseRoll e vai atualizar o serviço, vai atualizar o aplicativo, vai rodar as migrations, vai fazer o que for necessário para que o seu BaseRoll receba esse upgrade. Lembrando sempre que o BaseRoll demora bastante para subir. Então espera pelo menos uns 5 minutos para que você possa acessar novamente a aplicação. Um abraço, pessoal!